Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E pra já que tudo? Nada! Então como é que é? É! É FIG! É FIG! É FIG! É FIG! É FIG! É hora! É hora! É hora, 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 é hora. Pronto Isso Olha o cheiro da fumaça Pronto, tirei o monte Parabéns princesa Agora vamos comer Olha pra baixo Olha pra fazer três pedidos Pronto Nossa tem um pedido Eu pedi Meu pedido é pegar essa bala Olha aqui Eu pedi